Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E se você clicou nesse vídeo aqui de festa infantil, eu tenho um convite muito especial pra te fazer. Do dia 6 ao dia 13 de fevereiro vai rolar a Semana da Fotografia de Festa Infantil. Vai ser totalmente online e gratuito. O link tá aqui na descrição ou nos cards. E você pode se inscrever lá, porque vai ser uma semana completa de muito conteúdo pra te ajudar a viver de fotografia, a entrar no mercado de festa infantil ou, se você já tiver, você conseguir evoluir e conquistar mais clientes e ter mais reconhecimento, ter resultados melhores. Enfim, vai ser muito incrível ter você lá comigo, tá bom? Então, clica aqui no link, já deixa a aba aí aberta e se inscreve depois, beleza? Vamos lá! Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre precisar fotografar 100% dos convidados, se precisa ir de mesa em mesa pra fotografar os convidados de uma festa infantil. E daquele vídeo surgiram algumas dúvidas, então eu vim responder agora como fazer essas fotos. A primeira coisa que eu quero deixar clara, e eu acho que eu falei no outro vídeo também, é de que você não é obrigado a fotografar 100% dos convidados. Eu gosto de ter isso de uma forma mais rígida, mais séria, no meu contrato de festa infantil. Eu coloco lá que eu não sou obrigada a fotografar todos os convidados, que é de responsabilidade do cliente, de me mostrar quem são as pessoas mais importantes, quem não pode faltar foto, de chamar essas pessoas. Por mais que eu sempre fale com o meu cliente, ó, não tirou foto com fulano ainda, não tirou foto com essa mesa, eu sempre gosto de ter essa proatividade, mas eu gosto de ter a tranquilidade também, que se falta foto de alguém, não é culpa minha, né? Eu posso não ter visto, a pessoa pode ter chegado depois. Então, fiquem tranquilos e adicionem isso no contrato de vocês também. E por mais que eu tenha isso em contrato, de que eu não vou fotografar todo mundo, de que eu não preciso, na verdade, não sou obrigada a fotografar todo mundo, eu gosto de registrar os convidados que foram na festa, tá? Quem já trabalhou com outros tipos de evento, ou quem já fez a lista de algum evento, sabe como é difícil convidar as pessoas, você acaba chamando as pessoas mais, mais, mais próximas, mais queridas, é um momento muito difícil. Então, na minha opinião, quem tá ali naquela festa é muito especial, foi pensado com muito carinho, tem a ver, tem uma grande importância ou na vida dos pais, ou na vida da família, na vida do aniversariante. Então, eu gosto de ter esse registro de quem compareceu à festa, tá? Primeira coisa, se você é tímido, tímida, a ponto de não conseguir se ver, chamando as pessoas pra tirar uma foto, começa a trabalhar nisso, porque você trabalha com festa infantil, você trabalha com evento, as pessoas vão falar com você, você vai precisar se comunicar com as outras pessoas, tanto o seu cliente, quanto outras pessoas, tipo, vó, vô, dindo, dinda. Pro seu profissionalismo, isso também é muito bom. Então, vai trabalhando aos pouquinhos de conseguir chamar as pessoas pra fazerem as fotos. Segunda coisa, não precisa fazer um ensaio fotográfico por convidado, tá? É tipo, juntar uma mesa e fazer a foto de todo mundo, juntar outra mesa e fazer a outra foto, você fala com a sua cliente pra juntar todo mundo que é do trabalho, aí faz uma foto com o grupão inteiro, é mais pra ter esse registro da festa, tá? E aí eu tenho algumas recomendações de como fazer esses convites, de como fazer essas fotos. A primeira dúvida que surgiu foi como pedir pras pessoas posarem pra você nessa foto de convidado, né? Eu sempre gosto de ter o meu cliente indo comigo, ou de mesa em mesa, ou dele participar dessas fotos, porque fica muito mais fácil quando a pessoa chega e o fotógrafo chega também, os convidados já vão, já se ajeitam, já limpam a mesa, já dão um jeitinho. É legal quando a pessoa vai com você, porque acaba ficando mais dinâmico, mas eu sempre converso com o cliente pra entender se ele quer ir comigo, ou se ele quer fazer, ou se eu posso ir de mesa em mesa registrando as pessoas, conversando e também olhando pra câmera. E aí depende de cada cliente mesmo. Tem gente que faz questão de ir em todas as mesas, chamar um por um, tem gente que vai na mesa, tem gente que vai na mesa do bolo, enfim, então varia de cada cliente, mas normalmente como que eu faço? Eu me sinto, eu fotografo festa assim, duas, três festas por final de semana, quase todo final de semana, muito raramente eu fico livre. Então eu já fotografei muita festa e eu acho que é legal eu compartilhar o que que dá certo pra mim há vários anos, em várias festas, e sem receber reclamação de cliente, sem receber um cliente que ficou frustrado porque faltou foto de tal coisa, ou que a foto não ficou legal, enfim. Então o que que eu faço? Eu normalmente tento ver uma ordem que tenha na casa de festas, ou no play, no lugar que tá acontecendo a festa. Eu olho assim as mesas, às vezes dá pra ver tipo uma fileira, outra fileira no meio, e outra no canto. Eu vou numa fileira inteira, ou eu vou assim, eu tento ver uma ordem, eu não vou dessa mesa pra outra, depois eu vou lá pra trás, depois eu venho aqui pra frente, porque acaba ficando confuso, e aumenta a chance de eu esquecer de alguém. As pessoas já vão percebendo que você tá indo, então tipo, quando tá duas mesas, a pessoa já vai, é, tira os guardanapos da mesa, já se ajeita, é legal ver isso acontecendo, e se a pessoa não perceber também, não tem problema. Como eu gosto de fazer, as pessoas estão sentadas, eu evito de ir em mesa que tem tipo uma pessoa só, ou duas, porque muito provavelmente essa pessoa tá com mais gente, mas as pessoas estão dispersas, um filho tá brincando, o marido tá conversando, então às vezes eu, quando vejo uma mesa muito vazia, eu dou um tempinho, e daqui a pouco eu vou de novo naquela, tá, é a única vez que eu pulo alguma mesa, digamos assim. Então eu vou e falo, gente, tudo bem, deixa eu tirar uma foto de vocês, pra guardar que vocês vieram aqui na festa. Normalmente as pessoas já se juntam, claro, pode tirar e tal, e aí eu vou e faço essa foto. Se acontecer, eu não lembro de, acho que uma vez aconteceu comigo, de eu chegar toda fofa, posso tirar uma foto de vocês? Junta aí, junta aí todo mundo. E a pessoa tipo, não, aí eu fiquei, é, meio sei o que fazer, mas eu já passei por isso duas vezes, foi, é verdade. A primeira vez eu fiquei assim, o que que eu faço? E aí na segunda vez, eu lembro que eu tomei esse não, e aí eu falei, ah, tá bom, então você não quer participar da foto, então chega aqui, um pouco pro lado, pra eu poder tirar, é, posso tirar de vocês? Aí eu tipo, confirmo quem não, não negou, né, de tirar a foto, se eu posso tirar, e aí eu peço pra essa pessoa só, vir um pouquinho pro lado, pra eu poder tirar daquelas pessoas, que estão ali, topam, aparecer na foto. E é dessa maneira que vocês tem que lidar, gente, porque você não vai bater boca com o convidado, você não vai, virar as costas, e enfiar a cabeça no chão. Essa pessoa poderia ter sido um pouco mais gentil na resposta, mas já que você, não, não, pode perder ali o jogo de cintura, vamos fazer a foto e tentar ver o melhor jeito. Não é tipo, sai daqui então que eu vou tirar dessas outras pessoas, é tipo, ah, então você se importa de vir aqui um pouquinho, eu posso tirar de vocês? Tipo, tem quatro pessoas, uma se negou, vai fazer dessas outras três, tá? E estejam preparados pra isso, quando você já tá preparado pra ouvir um não, é, já saibam que quase ninguém fala, quase ninguém nega, todo mundo gosta. as vezes quando tem muita gente mais velha, não gosta de aparecer na foto e tal, eu já fico um pouco mais receosa, eu vejo se meu cliente quer ir comigo, ou se eu vou sozinho. Quando a pessoa não olha pra foto, ou não quer participar, eu depois até falo com o cliente, eu falo, olha, não consegui tirar a foto daquela mesa específica ali, ou não ficou tão legal, depois você consegue ir lá de novo, pra ver se a gente consegue uma melhor? Eu comunico isso pro cliente, pra ver se a gente consegue, pra depois ele não ver, tipo, cada um olhando pra um lado, fica meio esquisito de entregar essa foto pro cliente. Mas estejam preparados pra esse não, mas também saiam que ele não, as pessoas normalmente topam, e se você chegar assim animado, posso tirar uma foto de vocês? Todo mundo já se junta, fica bem legal, tá? E aí o que eu recomendo que vocês façam? Depois eu vou falar de configuração também. A primeira coisa que eu recomendo, é que você, no início da festa, assim, em questão de cronograma, você faça a foto dos convidados mais importantes primeiro, pra não faltar ninguém, pras pessoas ainda estarem arrumadas, então, vovó, madrinha, padrinho, os irmãos dos pais, né, da criança, os tios da criança, e você pode perguntar pros pais também, se teve alguém que veio muito de longe, alguém muito especial, que ela gostaria de tirar foto ali na mesa do bolo, vê quem são essas pessoas mais, mais, mais especiais, e já faz no começo da festa. E depois, você vai pro resto da festa, né, o restante dos convidados, os amigos, o pessoal do trabalho, os outros convidados, enfim. E aí, tem dois momentos que você pode fotografar o restante dos convidados. Pra uma festa, assim, com um cronograma perfeitinho, que você, quase, o cliente vai fotografar a festa inteira, e não vai se sentir, porque eu não gosto, assim, de ter aquele momento de pausa, pra sessão de fotos, aí a pessoa fica, tipo, perde uma hora da festa tirando foto, eu não curto muito isso, eu tento fazer o mais rápido possível, pra não prender o meu cliente. Tem dois momentos que eu, normalmente, faço as fotos da galera toda. Numa festa pequena, rapidinho você faz, e pode ser em qualquer momento. Mas, pra uma festa um pouco maior, eu gosto de fazer conforme as pessoas vão chegando, às vezes, chega muita gente ao mesmo tempo, aí fica confuso. Mas, se você tá vendo que chegou uma família, depois chegou um amiguinho, depois só que chegou a avó, aí é tranquilo de você, por exemplo, você combinar com a sua cliente, o cliente, enfim, de, chegou, já tira uma foto, que aí você já garante o registro com aquela pessoa, se você depois quiser, durante a festa, fazer um outro, em outro lugar da festa, enfim, beleza, mas você já guardou, já registrou aquela pessoa ali, sabe? Então, na listinha de convidados, o checklist já vai sendo mais fácil dessa maneira. Chegou, já tira uma foto, e a pessoa tá liberada. Pro cliente, isso também é mais tranquilo, porque ele vai batendo foto, não fica tipo, foto, 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 foto. E aí, se você não conseguir fazer conforme as pessoas estão chegando, sempre tem um momento da festa, tem festa que é muito, muito, muito corrida, né? Mas, na maioria, tem essa, tem uma pausa, assim, ali na segunda, terceira hora de festa, antes do parabéns, tem um momento que você já fotografou bastante, já tirou foto com as pessoas mais especiais, já tirou foto da criança brincando, já tirou foto com os pais, já tirou foto das brincadeiras, e aí dá pra você combinar com o seu cliente, tipo, vamos tirar as fotos com o pessoal agora? E aí você vai tirando. Se você percebe que, por exemplo, a criança não vai querer participar muito das fotos, ou, sei lá, tá chorando, você pode combinar com o seu cliente de, por exemplo, na segunda hora de festa, vocês começam, faz uma leva, e aí depois libera a criança quando ela enjoar, pra continuar brincando, faz outras coisas, e aí daqui a pouco, mais uma meia horinha na frente, pega a criança de novo, e faz umas outras fotos. Eu sempre evito de tirar a criança do brinquedo, porque eu não quero estragar a festa, não quero estragar aquele momento de diversão dela, então às vezes eu aproveito assim, a criança já foi no colo, já foi pedir pra beber água, já foi no banheiro, eu aproveito esse momento que ela não tá brincando, pra poder fotografar com os convidados, tá? Então você tem que ir percebendo a criança, a paciência dos pais, e tentar registrar todo mundo, e se o cliente em algum momento não quiser, pergunta se você então pode ir sem ele aparecer na foto, se você pode ir registrando o pessoal, assim funciona melhor, não falta foto de ninguém, você consegue contar muito bem aquela história, eu acho que as fotos dos convidados ajudam muito a contar a história. E pra fechar, a recomendação que eu tenho também de como fotografar, é a questão mais técnica, foto de muita gente, às vezes até foto de 3, 4 pessoas mesmo, precisa de um diafragma um pouquinho menor, né, um pouquinho mais fechado, pra você conseguir, conseguir o foco em todo mundo, né? Às vezes vem 3 pessoas na frente, às vezes vem 3 pessoas na frente, duas atrás, uma embaixo, então pra você conseguir o foco com essa galera toda, você tem que olhar aí qual o diafragma mínimo, né, da sua lente, então tipo, eu uso a 50mm 1.4 e a 28mm 1.8 pra essas fotos, normalmente eu uso a 28mm, eu uso essa daqui, ela é bem gordinha, ela é fixa, ela é 1.8, ela tem um foco consideravelmente rápido, eu gosto bastante dela, tem vídeo de lente aqui no canal, depois vocês podem dar uma olhada, nessa lente, eu tenho 1.8, é o diafragma mínimo dela, né? Então, eu não, eu evito de fotografar no 1.8, por mais que às vezes eu consiga, eu tento botar em 2.2, 2.8, 3.5, é, quanto mais gente tiver, mais, é, maior esse número do diafragma, né, porque aí eu consigo mais essas camadas de foco, evito de ter as pessoas do canto, ou as pessoas que estão atrás, desfocadas. Não precisa ser um diafragma muito fechado, não tem necessidade de eu ir tipo pra 5.6, porque aí eu vou escurecer a foto, e com certeza eu vou até ter, foco em todo mundo, mas se no 3.5 eu já sei que eu consigo, perfeito, tá? Então eu não tenho um diafragma correto, assim, pra foto de convidado, o que você tem que fazer é não deixar na abertura, é, evitar de deixar em aberturas muito, muito grandes, tipo 1.4, 1.2, 1.8, 2.0, pra evitar de desfocar, porque é uma característica desses diafragmas de desfocar o fundo, né? E só que às vezes o fundo é a pessoa que tá aqui atrás, então como é foto de convidado, é importante que todo mundo esteja olhando pra foto e em foco. E aproveitando essa questão mais técnica também, eu clico bastante a foto de convidado, pra eu conseguir todo mundo olhando pra mim, todo mundo de olho aberto, e todo mundo bonito, né? Arrumadinho e tal, às vezes tem alguém mexendo no cabelo, às vezes alguém tirando óculos, se ajustando, puxando a blusa, então eu gosto de ter todo mundo direitinho. Eu clico várias vezes, eu chego, sei lá, com seis fotos de um mesmo grupo, mesmo momento, eu clico bastante, faço foco em lugares diferentes, na pessoa da frente, na pessoa de trás, porque o visorzinho da câmera engana, né? Então eu gosto de ver maior no computador, e aí eu escolho a melhor, que tá todo mundo direitinho, que o foco também tá melhor. Só que eu não entrego na hora da curadoria, eu não vou entregar essas seis fotos, eu vou escolher a melhor e vou entregar, tá? Então eu achava importante, achei importante falar isso pra vocês também, porque às vezes você chega lotado de foto de convidado. Claro que se é avó, não tem problema você mandar a foto que ela tá olhando, outra que ela tá dando beijinho na criança, outra que ela tá levantando o netinho, beleza. Mas foto de grupo do trabalho, grupo de mães e tal, você vai fazer aquele registro pra guardar todo mundo, e depois você escolhe qual foi a melhor, e manda lá no meio pro seu cliente. Às vezes eu olho festa antiga minha, e eu vejo que eu mandava muita foto repetida, de convidado, e tinha mudado quase nada, sabe? E aí acaba ficando cansativo. Então eu escolho hoje em dia a melhor, e mando pro meu cliente. Gente, então é isso. Ficam aí as minhas recomendações sobre como fotografar convidado. Se vocês tiverem outras dúvidas, a gente pode dar continuação a esse assunto, ou em uma live, ou em um vídeo, ou lá no stories do Instagram, enfim. Então comenta aqui se você tem alguma dúvida, e não esquece, como eu falei lá no início do vídeo, de se cadastrar lá na semana da fotografia de festa infantil, beleza? Vai ter muito conteúdo lá, e eu quero muito, muito, muito que você participe pra poder te ajudar a viver de fotografia, e crescer no mercado de festa infantil. Beleza? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!